Estamos a partir de agora falando em BNDES, estamos falando de um banco de desenvolvimento e aí a gente está falando num mercado que está cada vez mais competitivo, o Brasil se questiona em todas as áreas, na área do emprego, da tecnologia, da inovação e o grande mote disso é financiamento, até porque a grande parte do nosso empresariado não tem o fôlego para tocar no dia a dia o seu negócio. Como é que está a realidade de 2014 do BNDES? Olha, a realidade de 2014 é mais ou menos a manutenção de todo o planejamento que foi feito em 2013, que é priorizar alguns setores chaves da economia e a manutenção de programas que já vem dando certo, que é o caso do PSI, que é o Programa de Sustentação do Investimento, que são atualmente as taxas mais atrativas do BNDES para o setor de bens de capital. São todos aqueles produtores de máquinas e equipamentos, sejam máquinas rodantes ou máquinas mais complexas, por exemplo, grandes caldeiras ou até máquinas agrícolas, por exemplo, tratores, colheitadeiras. E para esse setor temos um financiamento de 4,5% que atualmente é a nossa taxa mais atrativa. Isso é a manutenção de uma estratégia que vem acontecendo desde 2009, que vem permitindo que os produtores vendam as máquinas e consigam assim, efetuar negócios e também que os compradores, na outra ponta, também tenham acesso ao financiamento com taxas atrativas. Então ele atua tanto para o vendedor e aí movimentando a indústria, como também para o comprador que tem acesso a esse financiamento. Um questionamento hoje à tarde aqui no CIMEX, a liberação, a agilidade no processo. Qual é o que que impera? É a falta de documentação? É negativas? É um projeto mal feito? É a demora de estrutura do BNDES, o que a gente pode passar para o mercado empresarial? Olha, é importante que a operação de Finame seja rápida. Não tem nenhum interesse do BNDES em atravancar ou dificultar as liberações ou as aprovações de operação Finame. O que a gente viu aqui hoje à tarde foram, no caso aí, resíduos de um período conturbado que ocorreu em 2013, no final do ano, em dezembro e janeiro, no início de 2014, que foi um estoque muito grande de operações que ocorreu justamente porque no final do ano houve insegurança e muita gente entrou no BNDES buscando as taxas que o pessoal tinha dúvidas se iam ou não ser mantidas. Como elas foram mantidas, houve uma tranquilidade, a operação se regularizou e agora os prazos de liberação e aprovação estão caindo naturalmente. O processo hoje, posso trabalhar diretamente com o BNDES ou via os parceiros, os bancos aqui do mercado? É, olha, tem dois tipos de financiamento. Você tem o direto, que é esse que sai no jornal, que é esse financiamento de uma empresa de maior porte, normalmente, pegando um financiamento diretamente com o BNDES. Aí ela vai ter que ter suas próprias garantias, vai ter que ter um projeto e também tem a forma indireta de financiamento, que é onde o beneficiário interessado em efetuar um projeto de investimento ou adquirir uma máquina procura um agente financeiro e esse agente financeiro define toda a questão do crédito e depois dá o ok para esse cliente acessar os financiamentos do BNDES. Em geral, são financiamentos focados para micro, pequena e média empresa. São pequenos projetos e aquisição isolada de máquinas. Qualquer ramo de atividade? Está valendo para qualquer? Quem está produzindo, não vai? Isso é interessante. Na verdade, tem apenas cinco setores que o BNDES não apoia. Primeiro é mineração com lavra rudimentar, que tem um trabalho semi-escravo. O BNDES fica fora desse tipo de atividade. Outros são atividades bancárias. A gente também não pode pegar um dinheiro de taxa atrativa e prestar para outro banco, para esse banco utilizar nosso dinheiro para ganhar mais dinheiro. Outro, que é um pouco polêmico, é o comércio de armas. O comércio de armas o BNDES também não apoia. Também, para não ter conflito com a Caixa Econômica Federal, a gente também não apoia empreendimentos imobiliários, compra de terreno, aluguel, porque é uma área de atuação de outro banco estatal. E, por último, motéis, termas e saunas, que eu não entendo muito bem por que não apoia, mas também não apoia. Hoje, o empresário, o que ele tem? Até para informar, que tipo de documentação ele tem que ter para entrar, para agilizar? Como é que ele cobra? Eu trabalho com a Caixa Federal, eu trabalho com o Bradesco, Itaú, com qualquer banco. Eu trabalho lá com o Cicred da Vida, o negócio, que eu sei que está pesquisando até para trabalhar junto com o próprio BNDES. O que o empresário tem que fazer, se organizar para isso? Quem é que pode ajudar ele? Até pelo conhecimento que vocês têm, eu sei que você trabalha diretamente na aprovação dos projetos. Isso. É importante falar que o Cicred já trabalha com a gente. Já tem bastante tempo, ele é um dos nossos parceiros. Então, só corrigindo essa etapa, ele não está tentando, não. Ele já trabalha com a gente, assim como o Banco Brasil, Caixa e esses outros. Banro Sul, aqui no Sul, que é muito forte. Não tem mistério. Os primeiros entraves burocráticos são para a obtenção do crédito e eles ocorrem junto ao agente financeiro. Após a obtenção do crédito, o BNDES exige muito pouco do cliente, do comprador do equipamento. A gente precisa que esteja, obviamente, em dias com toda a legislação ambiental. O BNDES é muito forte na questão ambiental. Dependendo do setor, por exemplo, as madeireiras. A madeira tem que ser certificada, tem legislação ambiental forte em cima de alguns setores. Se não tiver bem resolvido o problema ambiental, não tem financiamento. Não tem financiamento. Isso e nenhum tipo de financiamento do BNDES. Outro também são as certidões negativas de débito. Isso é muito importante. É padrão. É importante que seja a finalidade 4. É um tipo específico de certidão. Que isso impede também a liberação do recurso do BNDES. Fora isso, não existem outros grandes entraves. Então, não é um procedimento burocrático do ponto de vista do BNDES. É claro que todo o crédito em si envolve certa burocracia. Eu quero ver quanto ele ganha, quantas pessoas ele emprega, qual é o planejamento dele, capacidade de pagamento. Então, essas coisas são vistas antes na operação indireta. Que é a operação para compra de máquinas, pequenos projetos, que eu estou falando dessa aí. Se for operação direta, a coisa muda de figura. Mas é um contato muito pessoal que o BNDES tem com um interessado. Microempresa pode entrar fazendo o projeto? Pode. Não tem nenhuma restrição para porte de empresa, não. E garantia alguma coisa que aí pesa um pouco? Como eu te falei, garantia tem a ver com crédito. Isso aí pode pesar no relacionamento dessa empresa com o BNDES. Mas é importante que fique claro. Microempresa é uma das prioridades para o BNDES. A pequena vai a faturamento até quanto? A pequena, o faturamento é até 16 milhões de reais. Muita gente pode pensar que nem é tão pequena assim. Mas entre os bancos, o BNDES é que tem a taxa mais conservadora. A pequena empresa de outros bancos tem faturamento até maior. Então, seria micro até 2,4 milhões, depois de 2,4 milhões até 16 milhões a pequena e até 90 milhões a média. Depois, você tem em média grande até 300 milhões e acima de 300 milhões seria a nossa grande empresa. Nossas prioridades em termos das melhores taxas, melhores condições, que encontram mais facilidade seriam as micro, pequenas e médias empresas. Para a inovação, que é o grande tema do momento, que o brasileiro tem que aprender no planejamento, na inovação, qual é o prazo de carência e o máximo para pagar? Olha, eu não sou um especialista nas linhas de inovação, mas eu tenho certeza, justamente pelo que você falou, a importância da inovação são também os mais atrativos do BNDES. É claro que, dependendo do tamanho do projeto, não vai poder passar muito em termos de prazo. Mas a taxa, hoje em dia, é 4%, que é uma taxa campeã até dentro do BNDES. Para a informação para o empresário, normalmente, o grande tema é a carência. Até quanto tempo de carência nós temos? Pegar um projeto de 10 anos que eu vi para a inovação aqui, o prazo de carência é de quanto? A carência, no caso, é flexível, dependendo do projeto. O analista vai avaliar essa carência. Existem alguns limites que vão variar de setor para setor. Se a gente falar de forma ampla, é difícil de estabelecer. Projetos de infraestrutura, a carência é maior, porque você precisa de um tempo maior para começar a gerar riqueza e ter os rendimentos do projeto. Outros projetos têm carência menor. Por exemplo, a gente tem operações que têm carência máxima de 3 meses. São pequenas aquisições ou equipamentos pequenos, enfim. Nós estamos brigando com o mundo. A gente tem que ter, no BNDES, uma base de apoio para você que está produzindo. Esse é o BNDES, explicando para o associado do Cimex e para a área empresarial a finalidade. Como é que está funcionando o dia a dia desse grande banco nosso.